Fala aí, pessoal! Aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera! Esse jogo tenso pra caramba! Tô aqui com o mano Mafio... Ué, fala aí, pessoal! Aqui é o Mafio, mané! É, mané! Milkshake! Fala aí, mano! E o White! Ai, já vou mostrar aqui, mano! E o Monstrão tá aqui com a gente, White! Tá com a gente! Já tamo no duplo aqui no Gera, mano! Nossa, tô escutando vocês consertar ainda! Triplo, então! Opa! Meu Deus! Tô escutando o coração, vai ter muito! Eu vou sair daqui! Ai, ai! Não fui eu, não, hein! Tá comando o Veno! Não fui eu, não, mano! Eu sei que não fui eu! Ah, ele vai vir pra cá, tchau! Ai, meu Deus! Eu acho que ele tá em mim, mano! Não é possível! Ah, ele tá... Ele tava na tua direção! Ah, eu dou a armadilha, eu dou a armadilha! Não, tá em mim, não! Tá em mim, não! Relax, relax! Nossa, é muito coração, velho! Nossa, ele passou do meu lado, ele tá em mim! Continua, mané, viu? Tô num Gera, tô num Gera! Esse mapa é bom, ele é bem escuro! Ele voltou, ele voltou, ele voltou! Ih, bateu o... Eu falei que ele voltou! Eu não me escuto, velho! Dá um olhé nele, mano! Dá um olhé nele! Ih, isso é mole! Não corre pra cá, não! Sai daqui! Não, eu nem vou ver! Vem pra cá, vem pra cá! Aqui, volta, volta, volta! Ah, não! Socorro! Que isso, meu Deus! Volta com o marido do coração! Eu também, quase morri do coração! Tente se ajudar um ou outro, que ajuda a dois machucar... E uma fio caiu! Eu não consegui me pegar, velho! Você tem alguém perdido, mafiozinho? Arrumaram o bug que eu ficava brincando com o bacon! Vai, brinficador! Eu ficava em cima do negócio e ele não conseguia me pegar, tá ligado? Ah, arrumaram, não pode mais! Ele tá me levando pra perto de vocês, tô no igu-igo aqui! Alucinado! Alucinado! Foge, mafio! Foge, mafio! Eu tô vendo! Nossa, eu tô vendo! Olha, ele me viu! Me solta, me solta! Tomara que ele não guarde de caixão, cara! Tem um litininho pra comprar! Ele não me deu! Ele me chutou! Não, velho! Eu não fugi, sério! Ah, não vim! Boa! Não fugi, não fugi, não! Vai lá soltar ele que eu tô fazendo no gelo! Eu solto, eu solto! Eu tô aqui perto! Tá todo mundo perto! Tem armadilha, Feno! Tem armadilha, Feno! Relaxa, relaxa! Ah, consegui! Já, mafio? Tu fica se mexendo, mano! Não! Armadilha, Feno! Cuidado! Ai, caraca! Ferrou! Alguém me consegue! Ai, caraca! Ai, meu! Que salva a gente! Eu tô indo! Ai, meu Deus! Saiu o mafio ferrado aqui! Não tá indo aí! Ah! Me acertou! Ah, eu caí na armadilha! Vídeo, tu fica se mexendo, mas é muito rápido, mano! Não, mas eu mexi só a última vez, tá ligado? Porque já tinha aparecido! Eu caí na armadilha, galera! Não! Nossa, velho! Todo mundo vai com o cara aqui, velho! O bonequinho não larga! Eu vou me esconder, mano! Me esconde! Me esconde! Me esconde! Me esconde! Ele me levou, ele me levou! Ah, o mafileiro já era! Vai te pendurar no garfinho do mafio! Cuidado! Cuidado, White! Cuidado! Ai! Ah, tinha outro aqui! Pera que ela tá gritando pra mim! Ai, meu Deus! Peraí! Ele vai voltar aqui! Ele vai voltar aqui que ele sabe que meu corpo tá por aqui! Não aparece, não! Olha, ele voltou, ó! Tá me procurando! Não sabe onde eu tô! Ah! E eu tô aqui como um cocodilho! Não vai me achar, monstro! Não vai me achar! White, não vem pra aqui, não! Cuidado, mano! Ele vai te ver, White! Ele vai te ver, White! Vai de cara contigo! Desconde! Passou direto! Passou! Passou! Você abaixa! Não corre, não! Senão ele te vê no chão! Ele tá voltando, White! Mete o pé daqui, mano! Ai, caraca! É muito cagão! Não me conserta, não! Aí vai te ver! Agora derrubou tudo! Não deu! Agora derrubou tudo! Deixa ele sair daqui! É que ele não vai te ver! Eu vou começar a andar! Você consegue sair pelo sapão, se você conseguir achar! Eu tô ligado! Eu tenho que achar ele! Mas achar o sapão rastejando, vai ser tenso, mano! É dureza, velho! Já pensou? Tu consegue? Onde eu acho que o sapão costuma estar, geralmente? Eu vou escapar! Perto dos geradores! E ele aparece perto de um gerador que ainda tá pra consertar! Vou conseguir escapar? Escapei! Escapou mesmo? Escapei! Boa! Nossa, corre! Corre, White! Boa! Pode vir pra cá! Ih, já era! Tô tentando! Isso, tenta pegar o Milk! Tenta pegar o Milk! Ih, já morri! Não! Já foi! Não, vai pro mato! Eu vou morrer de sangramento, mano! Tô chegando, tô chegando! Peraí, deixa eu ficar aqui atrás dessas caixas, tá ligado? Eu fico atrás das caixas e tu vem! Aham! A gente se esconde atrás das caixas! Nossa, foi muita sorte que eu consegui escapar! Foi no ego! Ele ia prendendo no gancho que eu tava! Foi! Beleza, pode vir, pode vir, White! Ai, boa! Ele não tá nem perto! Ele tá perto não, tá perto não! Caraca, mano! Eu tava sangrando demais! Nossa Senhora! Caraca, faltam 3 geras ainda! Tem que ter que consertem! Tem que ter que consertem! Ai, caraca! Corre, corre, corre! Não corre, assim que deixa a trilha! Ele te viu! Viu quem? Viu eu? O White! Eu tô na câmera do Venom! Ui! Pegou o White? Não! Não, não! O White fugiu! O White caiu cagão! Caraca, ele tá aqui, mano! Ele tá na casinha do meio! Ficou atrás do White! Ele tá atrás de ti ainda? Tá! Tá! Ai, eu tô vendo o White ali, mano! Ai, ele vai pegar! Corre, White! Pegou! Não! Pegou mesmo, mano! Eu só levar uma burduada, eu caio! Tenta o Ego-Ego de novo! Tô tentando! O bagulho que tem, acho que tem no solo dessa... Ih, tem embaixo! É, no sol tão dela tem... Ih! Vai vendo! Vai ter que achar o sapão! Se ele sair daí, ele não vai sair daí, mano! Não sai! Ih, ele já botou a tua armadilha embaixo, esquece! Tá! Vamos procurar o solpão, galera! Vou tentar fugir, hein, na sorte! Tenta! Vê gerador, vai chegar e dar uma olhada em volta dele, Venom! Mas ele não aparece agora, só aparece quando... Ou ele já fica, Mafio? Não, não, ainda não apareceu, não! Assim que eu vou deixar aqui, aí você... Mas eu acho que tu vê, Venom! Exato! Eu acho que eu já vi ele pelo mapa, mas... Tipo, só dá pra entrar quando a gente é o último! Exato! Tu vai ver ele fechado! Eu vou ficar segurando aqui, procura ele, na hora que você achar eu me mato! Caraca, ele tá em mim, mano! Kit médico! Como ele tá em mim? Tá só rondando com sorte, mesmo! Nossa, ele tá só rondando, tentando escutar alguma coisa assim! Ah, você fez uma lanterna, velho! Pra que que tu queres uma lanterna? Pra quê? Tá aí! A boa vida! E... Beleza! Vai ver, não! O geralmente, da aqui em cima também, da casinha, da pedra... Não, ele fica perto do gerador também! Mas ele já viu, tá aqui em cima da pedra! Caraca, o pássaro maldito! Aí já abriu! Acho que eu achei que conseguiu! Tem um gerador na sua direita, velho! Falta três, não faz gerador não, fica focando em caixa, se você vê caixa, velho! Passou por um, velho, volta lá! Aí, você ia dar uma olhada em volta aí, vê se tu não acha! Vocês ficam na minha câmera, pra se passar despercebido por mim, vocês verem! Pode deixar, pode deixar! Já, tamo olhando, já! Ele, ele... Ele geralmente aparece bem pertinho mesmo do... É, do gerador... Do gerador, tá ligado? Aquele gerador lá, tu não foi tão perto dele! Quando for passar por um... Qual? Passou! Aqui atrás? É, não! Volta, volta! Aí, vira... Isso aí! Isso! Vai, 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 continua e vai virando à esquerda! Onde é que ele tá? Só direito, eu acho, agora! Esse aí! Tem um gerador! Ah, ele tá funcionando! Não, mas eu acho que... Às vezes ele nasce do lado! É! Então, só dá um rolê, tá vendo? Tá, não tá nada aqui! Vamos meter o pé! Temos que achar o alçalpão, galera! Temos que achar o alçalpão pra meter o pé daqui do monstrão! Você vai achar, galera! Ai, caraca! Ele tá por aqui! Ali, Lili! Nossa, senhora! Será que ele te viu? Acho que ele te viu! Não, não viu, não! Não viu, não! Boa! Não viu, não! Meu coração parou de bater! Penta achar a caixinha! Ele pode estar tomando conta do alçalpão! Ai, será? Será que é verdade! Se ele tiver que continuar por ali, ele tá perto do alçalpão! Ele tá ali, ó! Olha lá! Tu viu ele ali, né, Vengo? Vi, vi, vi! Tô vendo ele! Tô vendo ele! Tô vendo ele ali! Vai te caçando! Será que ele tá no alçalpão? Ele tá no alçalpão! Ele tá parado ali! Ele tá no alçalpão mesmo, cara! Olha lá, ele tá parado! Ele não sai dali! O alçalpão é ali! Ele vai ficar tomando conta do alçalpão, mano! Vai, vai no outro lado! Eu vou pelo outro lado! Eu vou passar pelo outro lado! Cuida! Ai, não fez barulho! Olha o tanto de sangue que o véu não deixa no chão! E aí, que é? Pois é! Então, a gente se arruma! Ele saiu daqui! Ele saiu daqui! Relaxa que ele saiu daqui! Veno, volta! Volta, Veno! Volta! Atrás! Aí, Veno! Boa! Boa, boa, boa! Boa, moleque! Pega, mané! Boa, White! Boa, White! Boa, White! Caraca, mano! É muito difícil achar esse alçalpão! Beleza, galera! Foi uma escapada épica aqui pelo alçalpão novamente! Deixa aquele recorde de like! Passa aqui no canal do White, do Mafio e do Milkshake! Tá aqui embaixo na descrição, galera! Vai muito a pena! Valeu, galera! Valeu mesmo! Valeu, deixa aquele like mesmo, galera! Tem 15 mil ou mais, hein? Eita! 15 mil ou mais! Sim! Eita! Pessoal, muito obrigado! Ciro, um grande abraço! Fiquem bem! E aí